Update 1.6 tá vindo aí, e quem disse isso foi o próprio criador do jogo, Eric Marrone, pros mais íntimos. Se liga aí no Twitch! Haverá uma atualização do Stardew 1.6. São principalmente mudanças para modders, o que tornará mais fácil e mais poderoso modificar o jogo. Mas também há um novo conteúdo, embora muito menos do que 1.5. Estou dando uma pausa no Haunted Chocolatier pra trabalhar nisso no momento. E provavelmente vai ser o último update do jogo, baseado em coisas que o Eric já andou falando por aí no Twitter. Mas como vocês leram, não vai ser um update tão grandioso como foi 1.5. 1.5 teve Ilha Gengibre, personagem novo. Tamo vendo aí que o update vai ser voltado pra facilitar a vida de quem cria mod. Os mods são demais, vocês sabem aí o que é que o pessoal cria, só coisa fina. E é isso que indica que o jogo tá chegando no fim da vida. O Eric quer deixar a comunidade continuar atualizando o jogo, entendeu? A gente sabe, né? O Mahoney tá querendo saber só de chocolate, só quer saber do joguinho novo dele. Mas vamos falar agora sobre o que vai ter nesse update. Já tem algo confirmado? O que deve ter, com certeza, a opção de mover a casa de lugar. Eu já falei isso no primeiro vídeo que eu falei do update. Não é novidade que vai ter 1.6. Certamente a gente vai poder mover a nossa casa de lugar. E o que eu acho que vai ter, porque eu apostaria até um dinheirinho nisso. E eu acho que a gente deve ter roupinha. Galera, não é possível. Quem joga no console não vai ter o prazer de ver o pessoal com roupinhas diferentes? Eu acho que o Eric pode fazer isso, ou no mínimo contratar alguém pra desenhar. Se ele quer encerrar essa história com chave de ouro, olha, eu acho que ele deveria colocar isso no jogo. Mais diálogos. Chega um ponto que você já conversou com todo mundo. Você já sabe o que todo mundo fala. Você já virou um vidente. Com certeza a gente deve ver mais diálogos. Mais cenas, quem sabe? Mais cenas românticas. Mais cenas de amizade mesmo. Um final feliz pra panzoca não é possível, que a panzoca vai ser o único ser no jogo que não teve o final feliz. Ela não largou do vício. Não sei se você lembra. Mais segredinhos. Todo update tem segredinho. O Marrone curte sacanear o prefeito também. Será que a gente vai ver mais usos pro short? Pode contar aí, hein? Na live de lançamento a gente vai descobrir. Mais missões, minha gente. A gente tem o quadro de pedidos especiais. Chega o momento que fica batido. Você já fez tudo. E tá aí uma coisa muito fácil do Marrone resolver. Já tem a funcionalidade. É só colocar missões diferentes. Recompensas diferentes. Quem sabe um festival novo. Não precisa ser nada grandioso não. A gente tem o topo da montanha. E tem um item escondido. Se você não sabe, eu vou dar spoiler agora. A gente tem fogos de artifício. Por que não um festival de ano novo? Eu sonho com um festival de ano novo lá no topo da montanha. Porque ele tá muito inútil. Você entra lá só pra ver a cena de créditos e acabou. Mas Edu, e o que não vai ter? Meu amigo mobile, senta e chora. Marrone já disse. Não vai ter multiplayer pra celular. Infelizmente, o que eu acho um baita furo. Parece que o update mobile, que demorou tanto pra sair, deu muita dor de cabeça e traumatizou, rapaz. Agora o mais importante. Quando é que vai sair? Tem data prevista? Até o momento desse vídeo, não tem data. Eu até tentei dar uma cutucada no Marrone, perguntando. Mas quando tiver a data, eu venho contar pra vocês. Mas agora eu quero saber de vocês. O que é que tem que ter no update 1.6? O que pra você é imprescindível? O que te faria feliz? Coloca nos comentários. E se você tá à toa aí, domingão, aproveita pra assistir um desses vídeos que tão aparecendo aí. Eu espero vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra vocês.